Person brasileira, pode a logo, é Albert Riz Bota na bota, 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 na bota Pode a logo, pode a logo, pode a logo O DJ do país, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na conta, bota pra brincar Anaconda, bota pra brincar Anaconda, bota pra brincar O DJ sabota elas, foi me se sabota Anaconda, bota pra brincar Versão brasileira É despertivista Bode a logo 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 DJ do baile Sabota elas Porque elas são piranha Deixa elas doidonas De balinha e de maconha E depois Que elas entram na conta Bota a pabrica Anaconda 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 Bota a pabrica 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 A CIDADE NO BRASIL